Bem galera, eu estou no aeroporto de Dubai, estou aqui fora, estou reembarcando agora nesse momento, vou para Guangzhou, China, então aqui vocês podem ver, tem bastante carrão, esses carros pretos, são os VIP, e clientes da Emirates, aqui vocês podem ver, são os táxis, e tem um táxi cor-de-rosa, que é a motorista, a motorista é mulher, e só pega clientes mulheres, vamos ver se a gente encontra algum por aí, passei a noite aqui, acima está o metrô de Dubai, então é muito conveniente, conforme vocês podem ver, aqui eu piso, os carros param, eles param, os táxis param para a gente, então é muito conveniente, muito bonito, a beleza, Emirates. Obrigado.